É isso sim É isso sim Olha o que é mais do carro Olha o que é mais do carro Olha o bicho lá Olha o bicho lá Não pode ir mais Não pode ir mais Esse aqui é um AXRE, né? Olha o barulho Isso aqui é um AXRE, né? Olha o barulho Olha o barulho E aaltetro 5, 2, 3 a gente está EmFirst da gente aqui Ministração Avenida Rússia, Avenida Rússia Vai ser a Felipe 2 motocicletas